O Guia Alimentar da População Brasileira divide os alimentos em quatro grupos. Os in natura, os ingredientes culinários processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados devem ser evitados em todas as fases da vida, principalmente na infância. Esses alimentos possuem altas quantidades de sal, açúcar e aditivos, além de gorduras, e de serem pobres em vitaminas e minerais, que são essenciais para o desenvolvimento das crianças. O excesso do consumo desses alimentos pode causar diversos impactos à saúde a longo prazo, como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças no coração e até mesmo câncer. Mas afinal, quais são esses alimentos? Alguns exemplos são biscoitos, recheados ou não, doces ou salgados, cereais matinais, gelatinas em pó, macarrão instantâneo, nuggets, achocolatados, entre tantos outros. Fique atento com a quantidade de embalagens que você abre para o seu filho, quanto menos, melhor.